Olá, eu quero me dirigir à comunidade da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas nesse fim de ano. Primeiro por agradecer mais esse ano de convivência, um ano que foi muito difícil, muito difícil para o mundo, mas foi dificílimo para o nosso país. Foi especialmente difícil para as universidades públicas brasileiras, para a Universidade de São Paulo e no meio, em meio a todas essas dificuldades, as chamadas Ciências Humanas, Ciências Sociais, Artes, enfim, a cultura em geral, foi muito questionada e, portanto, este foi um ano, ao mesmo tempo, de dificuldades e também tem um lado de êxito, porque a nossa faculdade, a própria Universidade de São Paulo e o conjunto das universidades brasileiras, a despeito deste momento tão desconcertante e adverso a todos nós, conseguiu se ingrar este mar tão revolto e tem conseguido se firmar como uma instituição de ensino, pesquisa, extensão, que alia a pesquisa ao ensino, à formação e que, portanto, a nossa faculdade é uma faculdade que se distingue em meio a grande parte das instituições de ensino. A Faculdade de Filosofia tem muitos motivos para se orgulhar dela própria. A Faculdade de Filosofia é uma instituição que precisa se celebrar. Foi com esse sentido que celebramos e comemoramos os 85 anos da Faculdade de Filosofia, que são, ao mesmo tempo, os 85 anos da Universidade de São Paulo. E essas celebrações que estão começando agora, que começaram recentemente, elas vão se estender ao longo do próximo semestre, até o fim do semestre, com várias atividades, atividades essas nas quais todos os setores da universidade, da faculdade serão homenageados. Não só os fundadores, como fizemos, e os eméritos. Começamos com eles. E por que começamos com eles? Porque eles são o nosso patrimônio cultural, o nosso patrimônio científico. Foi com os fundadores que essa faculdade começou a dar os seus primeiros passos. A antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, uma experiência ímpar, que foi uma instituição que não só modelou o padrão acadêmico de ação, como, ao mesmo tempo, permitiu o diálogo entre várias áreas. As humanidades, junto com as ciências naturais, junto com as ciências básicas. Hoje, o Brasil precisa de grandeza de pensamento. Repensar aquele momento é repensar um momento grandioso da nossa história. Produzir conhecimento e ciência não é avesso a pensar e agir no mundo. Muito pelo contrário. É dessa relação que a nossa produção tem sentido e ganha sentido. Quero dizer a vocês que, no meu nome pessoal, no nome da diretoria do professor Paulo Martins, agradecemos muito por este ano, um ano particularmente difícil, que tivemos que se ingrar mares muito revoltos. No entanto, foi também um ano de vitórias, porque nós navegamos. E navegar é sempre preciso, como disse o grande poeta. Mas nós temos que navegar com união, nós temos que navegar com serenidade, nós temos que navegar em direção a um país melhor, uma faculdade reconhecida, mais reconhecida, uma instituição da qual crescentemente nos orgulharemos. Muito obrigada, boas festas para todos. Quero dizer que esse é o desejo sincero da diretoria.